Música Os transtornos mentais adquiridos acometem, em algum momento da vida, ao menos 20% da população mundial. Eles se manifestam em algum período da vida, diferente das doenças mentais congênitas, onde o transtorno se dá no pré-parto, durante ou após o parto. Para o psiquiatra Glauco Gomes Arantes, uma doença mental é toda situação clínica que causa transtorno na vida das pessoas. Quando a gente pensa em doença mental, a gente costuma pensar só em coisas graves, do tipo esquizofrenia, um autismo, por exemplo. Mas não, um quadro depressivo, por exemplo, ainda que seja leve, como o caso, por exemplo, que eu tenho, é uma doença mental. Então, se a gente for ver, doente mental não é só aquele sujeito que está fortemente acometido por uma doença. Eu, por exemplo, que tenho uma doença leve, também sou doente mental. Das doenças mentais adquiridas, a mais comum é a depressão. Ela tem a maior incidência e atinge de 6 a 10% dos adultos. Pode acontecer sem nenhuma razão aparente ou após uma perda de grande proporção. O psiquiatra Glauco Gomes Arantes explica que a depressão, assim como outras doenças mentais adquiridas, tem raízes congênitas, mas os fatores ambientais também contribuem para a intensidade do transtorno. Nada, a gente é só genético, né? Existem outros motivos, né? Que são os fatores ambientais. Então, uma grande perda, por exemplo, ela pode causar um quadro depressivo. Ela pode ser espuleta, né? O estupim para que tudo comece. O que é diferente, por exemplo, vamos supor, de um duto normal. Menos que os sintomas sejam muito intensos, a gente vai avaliar se já existia um quadro preexistente mais leve. Mas aquela pessoa que estava super bem e tal, perdeu um ente querido, e aí de repente, depois dessa perda, desenvolve uma tristeza que é profunda e que é constante. A gente não considera isso um quadro depressivo, né? A menos que junto com isso comece a ter tentativas de suicídio, aí problemas mais graves a gente já considera e passa a tratar. Mas nos casos moderados, né? Com a perda de um ente nunca é leve, mas nos casos moderados, a gente aguarda até seis meses, por exemplo, um tratamento. Para o psiquiatra, os fatores genéticos aumentam as chances da pessoa adquirir uma doença em algum momento da vida, como acontece no caso do Alzheimer. Uma mulher tem quatro vezes mais chances do que um homem de desenvolver um quadro de síndrome de Alzheimer, né? E se for parente, então, quer dizer, na genética da mulher ela tem isso. Não é explicado pelo hormônio, não. É explicado pela genética, né? Pela diferença de cromossomo entre homem e mulher. E um paciente que tem alguém da família, algum parente próximo, tipo pai, mãe, irmão, tem dez vezes mais chances do que quem não tem. Além da depressão, outros distúrbios, como os transtornos de humor e de ansiedade, assim como o distúrbio do pânico e bipolar, são as doenças mentais mais comuns nos dias de hoje. Para o psiquiatra Glauco, a pressa, presente na vida moderna, é a grande causa de toda essa ansiedade. Tem uma frase, né, da Alice no País das Maravilhas, né? Que fala assim, o coelho de Alice tem sempre muita pressa. Assim começa o capítulo. E é esse o problema, né? Nós somos igual o coelho da Alice, né? A gente está sempre com muita pressa. Não porque a gente quer, mas porque a vida obriga a gente a ter muita pressa, né? Então isso facilita bastante para um quadro ansioso começar. E o sintoma é esse mesmo, né? É aquela sensação subjetiva que a gente tem, que tem sempre alguma coisa para acontecer, mas só que a gente não sabe direitinho o que é. Então aquela sensação de apreensão, de uma certa inquietude, uma preocupação excessiva e constante também, né? São sintomas de ansiedade. Vamos às principais doenças mentais adquiridas e às características de cada uma. Depressão. É um sentimento de tristeza profunda e persistente, desproporcional ao acontecimento. Ansiedade. O portador apresenta nervosismo e preocupações intensos, duradouros e frequentes, com permanência de pelo menos seis meses. Distúrbio do pânico. A síndrome do pânico se caracteriza por ansiedade extrema, com sintomas físicos, como dores no peito, falta de ar, agitação, sudorese e palpitações. Um dos sintomas são episódios de depressão alternados com episódios de exaltação e euforia. Esquizofrenia. O portador perde o contato com a realidade. Tem alucinações, delírios, alteração de desempenhos e motivação diminuídas. Em todos esses casos, o tratamento alia terapia e remédios e é fundamental para a recuperação do paciente. A família também tem um papel importante. O primeiro passo é aceitar a doença e procurar ajuda. As terapias são muito importantes, tanto é que os planos de saúde todos passaram a oferecer também um psicólogo, um terapeuta ocupacional, como ferramenta, nem tanto porque o plano é bonzinho, porque eles viram que isso tem eficiência. Mas, basicamente, também a gente precisa de um tratamento farmacológico. Agora, o que vai ser usado como ferramenta farmacológica, como medicamento, varia muito de um para o outro. Legenda Adriana Zanotto